Esse vídeo aqui é um vídeo especial para a gente fazer um compilado dos elementos que a gente levantou aqui até agora, para a gente poder seguir em frente. A gente falou sobre o Fantasminha. Estou fazendo esse olho aqui, como é que eu abordaria o desenho aqui para saber mais ou menos aonde é que eu vou estabelecer o meu desenho. A segunda coisa que a gente discutiu é a relação da firmeza do traço. Quando a gente está começando a desenhar, o traço ele não pode ser tão forte, né? E aí na medida que você vai deixando o desenho mais fechado, aí você vai deixando o traço mais certeiro. Outra coisa que a gente discutiu, proporções. O desenho nada mais é do que a relação entre linha, a distância dessa linha com a outra e os ângulos que as linhas vão formar uns com os outros. O que foi que a gente viu? Para que vocês não vissem o desenho como descrições de coisas que a gente já conhece. Por exemplo, isso aqui é uma boca. Não, isso aqui é uma relação entre linhas, porque no momento em que a gente começa a definir isso aqui como uma boca, a gente já traz toda uma série de preconcepções que a gente tem em relação ao que é uma boca, o que não é, que isso aí começa a influenciar diretamente no seu desenho. E isso não é bom. Tá, e aí a gente passou para o último quadro que a gente definiu o ponto nodal, né? Que seria você definir por onde você quer começar o desenho. Se você começar por aqui, você já percebe que você tem vários elementos de relação que você já pode começar a estabelecer proporções e dessas proporções você consegue já se espalhar para o desenho e na proporção certa. E a última coisa que a gente discutiu foi o peso da linha. Que essa linha aqui, ela é mais fina e do que essa, por exemplo, para você chamar a atenção do espectador para cá, do que para cá ou do que para cá, né? São oito elementos que a gente conseguiu definir até agora. Que essa é a fase do Charles Bagg, que ele discute mais a linha. Gostaria de sugerir que vocês entrassem na playlist dos exercícios de coordenação motora. São exercícios para a gente começar também a acostumar a fazer traços de outros ângulos, de angulações que a gente não tá tão acostumado. Eu peço que vocês se inscrevam também no canal e vocês curtam o vídeo, se puderem comentar, porque eu acredito que o desenho transforma e esse canal aqui é para que todos desenhem. E vamos para o próximo, né? Porque o livro é longo e tem muita coisa pela frente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.